Isso aí galera, mais um vídeo da série Natureza Sempre Hoje em especial diretamente aqui da terra do nunca, Ouro Preto, Pico Itacolumi Pra vocês, os primeiros raios de sol do dia Aproximadamente 6 e 15 da manhã 1900 metros de altitude Tá aí essa cena espetacular Que poucos já tiveram o prazer de ver Muito bonito mesmo Aproveita o momento pra ficar a dica aí pro pessoal Que tente manter mais contato com a natureza Saia da cidade, saia do apartamento Procure um lugar, vai fazer uma caminhada Qualquer coisa Vale a pena É isso aí galera Tamo aqui ó Aproveitar pra mostrar pra vocês O Pico Itacolumi Lá embaixo da cidade de Ouro Preto Aqui a galera que acompanhou a gente nessa jornada Judeu Bicho Feinho de sinagoga Trem A Isa Branquinha Nossa mascote Pra completar a lua cheia Clareou nosso caminho Nessa noite Lugar muito especial Vale a pena conhecer Muita gente mora 5 anos em Ouro Preto Nunca veio aqui Perde essa oportunidade Momento ímpar na vida de uma pessoa Fabuloso É isso aí galera Em breve voltaremos com mais Vídeos para vocês Provavelmente será diretamente do Pico da Bandeira Um abraço a todos